TV Câmara Campinas Boa tarde a todos os presentes, a todos que nos acompanham pela TV Câmara, pelas mídias sociais. Meus cumprimentos também à nossa mesa. Nós estamos dando início aos trabalhos da quinta reunião ordinária da nossa Comissão de Administração Pública, que se realiza aqui no nosso plenarinho, com início agora às 15 horas e 43 minutos. E nós teremos hoje, daremos parecer a quatro projetos, e eu queria já, nesse primeiro momento, abrir a palavra para ouvir as considerações iniciais dos nossos companheiros aqui da nossa comissão. E eu começo pelo vereador Schneider. Boa tarde. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde do Magoga. Para nós é motivo de muita alegria participarmos dessa reunião, dessa importante comissão, porque os projetos todos gravitam, praticamente, todas as movimentações municipais gravitam nessa comissão. Então, para nós é motivo de muita alegria podermos participar para enriquecer a pauta da votação da Câmara. Vereador Eduardo Magoga. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Quero parabenizar o senhor pelo excelente trabalho e o compromisso que o senhor tem com essa comissão. Também saudar aqui o vereador Jorge Schneider. Dizer também da importância da comissão estar sempre reunida, pautando os projetos que vêm para a pauta nas nossas sessões. Hoje são quatro projetos, quatro proposituras, onde três nós temos aí os pareceres favoráveis e uma, infelizmente, não temos o parecer favorável, mas sim o contrário. Mas valeu a ideia do vereador de tentar trazer um pouquinho mais de segurança para as vias do nosso município. Então, é uma honra e parabenizo o presidente. Muito bem. Discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Jorge Schneider, favorável ao substitutivo total ao PLO 22-2021 do processo 233-245, de autoria do senhor Felipe Marquesi, que dispõe sobre a instituição do sistema colaborativo de segurança e monitoramento no município de Campinas e da outras providências. Eu pergunto ao vereador Eduardo Magoga como vota. Eu sigo o relator, voto favorável. Eu também voto favorável seguindo o relator e com o parecer favorável também do vereador Jorge Schneider. Três votos. Está aprovado. E tem dois. Discussão e votação do parecer sugerido também pelo senhor Jorge Schneider, favorável ao PLO 102-2021, processo 233-749, de autoria do senhor Carmo Luiz, que institui a política municipal do incentivo à floricultura de qualidade e da outras providências. Eu acompanho o relator votando favorável e pergunto ao vereador Eduardo Magoga como vota. Senhor presidente, também acompanho o relator. Meu voto é favorável. Com três votos também esse projeto está aprovado. E tem três discussão e votação do parecer sugerido também pelo senhor Jorge Schneider, favorável ao PLC 4-2022, processo número 235-462, de autoria do senhor Eduardo Magoga e outros vereadores que dispõe sobre a instalação de área para descanso e refeição e de banheiros para uso de motoristas e fiscais das empresas do transporte coletivo municipal nos pontos finais das linhas de ônibus e das outras providências. Eu irei acompanhar aqui o relator e pergunto ao vereador proponente, Eduardo Magoga, como vota. Também voto favorável. Siga o nosso relator. Com três votos também está aprovado. O item 4 é a discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Felipe Marquesi, contrário ao PLC 58-2022, processo número 236-228, de autoria do senhor Edson Ribeiro, que dispõe sobre a afixação em vias públicas e outros locais designados de placas indicativas de alto risco de acidente de trânsito. Eu pergunto ao vereador Jorge Schneider, como vota. Eu acompanho o relator, pois nós não podemos, segundo o CONTRAN, criarmos placas ou criarmos sinalizações que não condizem com aquilo que vem do Poder Público Federal. Vereador Eduardo Magoga, como vota? Também sigo o relator, ainda mais depois da explicação do vereador, muita experiência na nossa casa, Jorge Schneider. Então acompanho o voto contrário. Eu também acompanho a relatoria contrária e com quatro votos, então o relator e mais três votos, esse projeto vai ser arquivado? Ele segue, porém, ele foi dispensado aqui, foi reprovado aqui na nossa sessão. Não temos mais nenhum projeto para darmos parecer. Eu quero ouvir as considerações finais do vereador Eduardo Magoga. Senhor presidente, mais uma vez reforço e parabenizando o seu trabalho na comissão, sou suplente dessa comissão e estou aqui à disposição sempre que precisar da gente. Muito obrigado e Deus continue nos abençoando. Vereador Jorge Schneider. Senhor presidente, essa é a última reunião ordinária do semestre e eu acredito que seja um balanço altamente positivo. Quero dar os parabéns ao senhor pela condução e pelas matérias que foram frutos de estudos para que pudéssemos votar dentro das sessões. Muito obrigado em nome de Campinas. Muito bem. Bem lembrado sobre essa nossa última reunião. Nós ultrapassamos a barreira de 32 projetos. Demos parecer a mais de 24. Muitos estão ainda tramitando. E, com certeza, como aqui já foi dito, essa comissão de mérito, todos os projetos tramitam muito próximos das políticas urbanas, finanças e orçamento e administração pública que dão exatamente um norte para os acontecimentos na cidade de Campinas. Eu quero, não tendo mais projetos para relatar, agradecer a presença dos vereadores, da equipe técnica aqui, que nos dá a condição de transmitir essa programação envolvendo esta comissão. e agradecer a todos, dando boa tarde, que Deus nos abençoe. Amém. TV Câmara, Campinas.